Fala aí, galera! Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês e voltamos aqui com o RimWorld Segunda Gameplay. Lembrando que essa aqui foi gravada após a primeira, então eu vou conseguir somente colocar as dicas de vocês em prática na terceira, certinho? Então bora continuar. Isso aqui a gente só consegue com energia, tá? Perigo ancestral. Descobriram. Ele tá bem aqui, ó. Hum, tá. É, cama médica, médica... Então ele vai entender que aqui agora é um quartel, falei. Então tudo bem. É... Por enquanto é isso aqui, né? Ô, louco, já! Então aqui, pra não crescer mais nada, já faz isso aqui, ó. Prefiro, tá, pessoal? Eu acho bem importante fazer isso aqui, ó. Porque como tem árvore aqui, né, ela não gira. E aqui a gente já puxa energia daqui. Pega daqui já e puxa pra cá. E daqui a gente distribui, né? O que que eu pretendo fazer aqui, ó? Deixa eu pensar. O quartel... Vamos já planejar essa bagaça, vai? Deixa eu pensar aqui. Aqui é recurso bruto, tá? Pra ficar mais fácil aí de pegar. Onde você tá levando isso aí, cara? O que? Ah, tá. Sério? Oxi! O que é isso? What the hell? Do nada! Sem querer, mano. Tá, depois alguém vai ali pegar. Hum... Ó, isso aqui é muito ruim, mano. Eu vou ter que tirar esse mod aqui, galera. Eu sou uma pessoa muito assimétrica. E isso aqui... Buga a minha mente, manja? Aí, pronto. Padrão. Tá maluco. É... Vamos lá planejar? A gente pode fazer assim, ó. Aqui... Não, aqui seria uma sala pra... Pra ritual. Aqui embaixo... Isso aqui que é ruim, mano. Tem que... Você errou, ó. Aqui é um tamanho bom. Um corredor, tá? Corredor. Aqui vai ser a sala de trabalho. Uma porta aqui. Peraí. Aqui a gente pode fazer o quartel. Isso aqui é um quartel pequeno, tá? Um quartel não. Os quartos, tá? Pequeno ainda. Uma porta pra cá. Aqui pode manter o corredor, então. Deixa eu pensar. Aqui mais um quartel. Mais quartos, perdão. Isso aqui eu não vou construir agora, tá? Vai demorar um pouquinho ainda. O hospital. Porque assim, aqui... Então, desse lado aqui a gente faz a mesa de... De... De como que fala? Desquartejar a criatura e também o fogão. E aqui o estoque de comida com... Refrigeração. E aí a cozinha também precisa estar perto. Manja? Então, acho que aqui, ó. Peraí. Peraí. Aí fecha aqui, né? Só que essa cozinha aqui tá muito grande, né, cara? Desnecessário. Tá enorme. Então, diminui ela. Pronto. Até aqui a cozinha tá perfeita, ó. Não, cozinha não. Aqui o estoque, tá? De comida. Aí aqui em cima, a cozinha. Porque a gente faz uma porta pra cá. É cozinha e estoque de comida. Pode ser? Que tal? Né? A cozinha eu não quero tão grande. Uma porta pra cá e a... Ah, já sei. Aqui, ó. Fechou? Então, por enquanto, pra gente começar de plano, é isso aqui, tá? E aqui... E aqui... O tempo vai estragar, né? Já faz, então, uma warehousing. Não tem problema fazer de madeira, tá? Pelo menos não pra mim. Não sei vocês aí do canal, mano. Ai, acabou a madeira já, moleque. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Ordens. Pode pegar tudo aqui em volta, ó. Isso aqui seria segundo plano, né? Mas já faz essa porcaria. Porque eu tô com medo, ó. Como que é? Será que... O jogo não vai avisar, né? Se a criatura invisível chegar no mapa, né? Ou avisa? Bem, não sei. E o Go? E o Go? Será que é melhor deixar perto ele da base? Ou deixa ele livre? Livre, né? Por enquanto? Deixa livre. Sem problema. Pesquisa, a gente não tem mesa ainda. Ah, é. É... Diversão? Peraí, 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 peraí. Cadê? Lazer. Né? Pra começar aqui. Pode colocar aqui. E pode colocar uma mesa de xadrez aqui por enquanto também. Cópia. Qual que é a qualidade? Pobre? Quem construiu isso aqui, mano? Tá horrível. Passa tempo, né? Pra gente não perder tempo. Ah, e já está plantado. Então, menos mal, né? A gente vai ter comida no futuro. Porque logo, logo, essa aqui vai acabar. E está estragando, né? Porque está sem telhado e ao ar livre. Peraí, isso aqui eu posso deixar equipado, né? Em caso de ameaça, deixa um na Octavia. Ah, Force? Não, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Cancela. É, isso aqui tem a ver com o knight vai ser um soldado. Vestimenta. Soldado. Serena. Eu quero soldado. Octavia. Por enquanto, qualquer. E o Miguel Arcanjo? Escravo é boa, né? Trabalhador. Pronto. Droga. Ai. Eu tenho dependência? Puts, moleque, não. Eu não tinha visto isso aqui. E eu começo com quantos aí? Cadê? Isso aqui é um problema grave, hein? Ou será que ele ficou dependente agora? Eu não vi. Eu não vi. Caramba, viu? É, proibir. Coloca... Manufaturado. Não. É... Ué, cadê aqui, caramba? Ô, porcaria. Alimento. Refeição. Não, não é... Ué, é aqui. Aqui, ó. Pronto. Crítico. Pegue isso aqui agora, mano. Agora. Aí, com urgência. Visitante? Um lenhador de tribo, rocha, turquesa está visitando a colônia. Ele se chama Mandioca Turquesa. Ele parece ter alguns itens para o comércio. Só um cara? Ó, que legal. Ué, por que, Serena? Peraí, Miguel. Por que? Isso aqui é o quê? Olha, ajuda na pesquisa. Olha, que legal. Então, Miguel. Mas por que você tirou? Você vai equipar o quê, cara? Não. Então deixa qualquer porcaria. Qualquer. Pronto. Serena, você vai equipar isso aqui que se dane. E a Octavia também. Cadê o outro? Aqui. Pronto. Qualquer ameaça a gente consegue usar para, né... Proteger aí o pessoal. Por que que ela não equipou? O que que eu fiz de errado? Ué. Agora foi. Pessoal, que bug é esse aqui? Tá, expande isso aqui, mano. Ué, eu nunca tinha visto esse bug no jogo. Você viu? Ela colocava aqui, ele caiu para fora um. Ué, esse bug eu nunca vi. Esse jogo geralmente não tem bug, né? É muito raro. O que que você tem para nós, cara? Quem que tem social alto é a Serena, não? É, a Serena tem. Ah, o Miguel também. Todo mundo tem. Então vem aqui você negociar. E aí, mandioca? Monstra. Só que a gente não tem grana, né? Hum. Pera aí, a gente usou esse recurso aí novo da... A gente usou esse recurso aqui novo da expansão para fabricar. Não é bom, mano. É bom guardar isso aqui, hein? É tipo metal, tá? Da nova expansão que a gente usa também para fabricação de itens especiais. Já tem madeira aí? Já. Então, o primeiro estoque geral vai ser bem aqui, ó. Bem aqui desse lado. Qual o tamanho dele? Que tal? Eu acho que até aqui tá bom. Até aqui tá bom, pessoal. Aí vai ter uma porta dele. Ah, deixa eu pensar. Aqui vai ficar aberto, eu acho, por enquanto. Então, uma porta aqui. Uma porta aqui. Eu quero uma porta aqui. E uma porta aqui, a sala de trabalho, né? É uma que é importante também. Pronto. Aqui eu não sei o que vai ser ainda. Boa. Passa tempo. Todo mundo com a moral, né? Com a felicidade, né? Boa. Ó. Rejeitado. Ô, Miguel. Você quer me pegar, cara? Ele é gay? Ué, não. Ou eu? Ué. Puts, é uma mulher. O Miguel Arcanjo? Ai, sem querer. Ah, Miguel. Deixa, né? Se entrar mais uma garota aí na série aí, no canal, a gente troca. Porque só tem a Octavia, né? Que é a mulher. E a Serena. A gente pode trocar quando eu pegar mais um personagem aqui no jogo. Né? A gente faz a troca. Eu não reparei nisso aqui. Perdão. Apesar também que tanto faz, tanto fez, né? Deixa eu ler isso aqui. Eu só não entendi uma coisa. Como que um jogo tão caro desse aqui, uma expansão tão cara, né? Uma DLC. Não veio traduzida pra nós. Sendo que a gente consome muito o jogo aqui. Né? Infelizmente. Espero que não demore. Uma onda de pavor passa sobre seus colonos. O monólito caído começou a se mexer. Lentamente ele começa a se torcer e se reorganizar. Transformando-se em algo novo. Em questão de dias, o processo estará concluído. Esteja preparado para o que vier a seguir. É importante a gente investigar, tá? Então, já pega... É um intelectual, né? Se eu não me engano. Então, pega o Miguel. Olha o que vai acontecer, molecada. A superfície metálica do monólito é quente ao toque. E Miguel Arcanjo acha que ela pode ouvir um zumbido vindo de dentro. As linhas em sua superfície... Parece-se contorcer. Miguel Arcanjo concentra-se nas formas, tentando desvendar o seu significado. Um zumbido se fortalece. As formas começam a fluir na visão de Miguel Arcanjo. Mas a superfície não muda. O poder começa a se desenrolar no espaço vazio ao redor. Uma forma negra está se formando na sua mente. A anomalia está se agitando. É... Continuar focando na anomalia. A medida que o monólito se contorcia e mudava, Miguel Arcanjo foi dominado por uma visão horrível. No instante, ele entendeu. O monólito é uma porta mal aberta, algo obscuro além da imaginação agita-se do outro lado, infiltrando-se na nossa realidade. Categoria de construção desbloqueada. Anomalia, guia de pesquisa. Agora você pode estudar o monólito e outras entidades para obter pesquisa sobre anomalia. É uma missão descoberta 2 de 7. E aí, como que é mesmo? Eu clico aqui. E isso aqui faz parte da expansão. Então, básico, avançado, ultimate. Por enquanto, temos conhecimento do monólito e do gu. Infusão, encantamento, ressurreição. Caramba, hein, moleque? Tá. E aí, essa pontuação, ela vem para algum lugar que eu não sei. Só que a gente gasta ela aqui, ó. Provocação do Void. Vai desbloquear isso aqui, ó. Ritual. Bioferrete extração, que seria, ó. Ah, tá. Pedra, né? Um novo minério. E a gente pode construir isso aqui, ó. Mas tem coisas que estão ainda, ó. Para serem descobertas. Se eu não me engano, é conforme a gente avança nessa história aqui, né? Ou pesquisando também. Então, a gente vai pegar, eu acho que primeiro, esse aqui por causa do arco. Ó. É... Um dispositivo semelhante a uma besta que lança pontas ásperas. Com uma toxina paralisante. Dano baixo. Mas o alvo fica atordoado. Não, peraí. Mas não atordou a mecanoide, né? Alvos grandes são mais resistentes à biotoxina e ficarão atordoados por menos tempo. Isso aqui é muito forte, mano. Então, vamos tentar pegar isso aqui primeiro, né? A casinha de bateria, a gente faz aqui já, ó. É bem importante também. É, o começo é bem cruel, né? Eu acho que... Aqui, né, ó. Já que tá aqui... Ó. Tem duas portas aqui. Pronto. Pode deixar isso aqui sem problema. Isso aqui tá coberto? Como que eu vejo? Não tá coberto. Então, a gente vai colocar um telhado aqui. E aqui, a gente vai fazer... Colocar a bateria. O fedor de podre está no ar. É, deixando as pessoas infelizes. Tá. Deixa eu ver. Sim. Menos seis. Passa tempo. Nosso estoque está quase pronto. Já coloco um piso de madeira que se dane. É o que eu tenho pra hoje. Vamos lá, gente. Vamos lá. É que esse começo vai usar muito... Ai, é de panda. Cadê? Quem que pode matar ele? Quem que pode matar ele? Que isso aqui? Árvores nas proximidades. Essas árvores retorcidas desenvolvem coberturas semelhantes à carne e podem se alimentar de cadáveres. E carne crua colocadas nas proximidades. Se bem alimentada, o bosque continuará a crescer. Em um mito tribal, essas árvores são emissárias de um deus disforme, que governa um oceano negro sem fim. Tá. Ó, então nasceu aqui, ó. Duas árvores que a gente pode alimentar ela colocando aqui cadáveres em volta dela. Será que é interessante isso aqui pra gente? Não sei, mano. E aí? Bem. Ai, cadê ele? Esqueci dele. É esse aqui, né? Gu, mata ele pra mim. Ô, ele tá lá embaixo. Boa. E aí? Não, olha isso aqui. É, o Gu, ele tem regeneração, mano. Não natural. Então, se eu não me engano, ele cura muito mais rápido. E ele não tem sangue, tá? Não tem sangue. Já mata ele. Já mata ele. Como ele precisa comer, então? Consumir. Ah, deixa eu ler pra vocês, né? Nem li sobre ele aqui. Eu li quando eu fui jogar aqui pra testar. Olha só. Uma pessoa que foi transformada em um Ghoul. Ghouls são máquinas assassinas projetadas, distorcidas por influências psíquicas sombrias. Ghouls são muito perigosos em combate corpo a corpo. Contudo, o processo de sua criação os deixa incapazes de níveis mais elevados de pensamento. Impedindo-os de portar armas ou ferramentas. Eles não podem trabalhar e fora de combate vagam num... Tá, eles ficam vagando. Mais perturbador é sua dependência de carne crua. Se passam fome, tornam-se hostis, atacando até mesmo seus criadores para saciar sua fome. Então, basicamente, a gente não pode deixar o Ghoul com fome, tá? A gente vai ter que ficar de olho nisso aqui. Por enquanto. Isso aqui aquece? Eu acho que sim, né? Ah, que hora são? Oito da noite. Oito da noite. Exterior. Quinze graus. Está com uma temperatura boa. Ai, meu Deus. O que é isso aqui? Aqui. Ah, isso aqui é um bicho da expansão, hein? É. Ah, o que fica invisível. Humanoides. Não sei o que é isso aqui, mas... Diz formes. Seus braços terminam em garras, afiadas e enroladas formadas por bioferrita. Eles são frágeis, mas usam influência psíquica para se tornarem invisíveis até chegarem perto de suas vítimas. Eles são conhecidos por emitirem gritos assustadores enquanto se reúnem em suas terríveis caçadas. Então, mano, olha só. O jogo não avisa que ele entrou no mapa, tá? Isso aqui vai ser bem hard. E agora? Ó, quem está aqui? Mano, que sorte. Está todo mundo aqui, velho. Vai, night. Vai, night. Taca, taca, taca. Pior que está à noite, mano. Não... É... A chance de acerto diminui. Ai, que porcaria, viu? Boa! Boa. Boa. Tá, não feriu tanto, né? Ainda bem. Ele morreu? Morreu! Vai levar aonde? Ah, muito bom. Ué, nova pre... Ah, porque a gente descobriu esse inimigo, ó. Detector de proximidade. Desbloqueou para a gente pesquisar. Agora entendi. Legal. Já cura a Serena, né? Qualidade alta do curativo. Quantos anos a Serena tem? Eu não olhei isso? Não, 49. Já tem problema nas costas? Não acredito, mano. Já? Fazer o seguinte, ó. Pega a geral aqui. Essa medicina aqui do brilho, né? Do mundo do brilho. Eu gosto de usar ela somente em... Como que fala? Caramba. Cirurgia. Nossa, fugiu a palavra, porcaria. Boa. Faz tempo. 4 horas da manhã. Vai amanhecer. Corre aí, cara. Corre aí. Isso aqui tem que estar pronto. Ah, eu já posso carregar para cá já. Eu estou bobeando. Eita, Knight. Espera aí, molecada. Aqui a gente vai guardar? Vamos lá. Manufaturado. Recurso bruto, não. Itens, armas. O resto tudo, né? Por enquanto. Pedaço é o quê? Não, pedaço não. Planta. Por enquanto sim. Não, também. Cadáver não. Pronto. Prioridade preferida. Não, tira essa parte daí que fica horrível. Aí. Boa. Já tem telhado aqui? Ainda não. Aqui já tem. Boa. Boa. Tá, isso aqui eu preciso carregar. Então, vamos fazer. Porque essa pedra a gente usa também para fabricar o tijolo. Então, peraí. Aqui a gente coloca assim. Certo? E aí eu pego e mando tirar isso aqui daqui, ó. Carregar. Olha lá. Já era, moleque. O que tá fazendo aí? Tá comendo? Ah, que bom. Que bom. Eu acho que ele comeu mesmo, né? Deixa eu ver. Pescoço mordido. Ah, ele comeu. Ele comeu o bicho. Muito bom. A música tá muito alta, galera. Peraí. Vê se ficou melhor, tá? Deixem nos comentários. Não sei se está atrapalhando a gameplay. Ah. Curral não cercado? Ah, uma pedra aqui. Tá de brincadeira, cara. Bem na porta. Como que vai se chamar nossa facção? Deixa eu pensar aqui. Só para combinar com o caminho, né? Com o meme. E aqui o nome da cidade. Saturno. Ai, caramba. Pronto. Agora... É verdade. Eu não mandei pegar... Caramba. Domesticar. Ninguém foi tentar. Ninguém conseguiu pegar. Aqui. O Miguel. O Miguel. E aí, cara? Ué, por que o Miguel tá vindo na poda primeiro? Peraí, galera. Tem alguma coisa errada aqui. Ó. Domesticar. Treinar. E colher recurso. E abata animais. A poda tá bem aqui. Não tá com prioridade. O que aconteceu aqui? Cápsula de escape. Um traficante espacial chamado Trevi está caindo em uma cápsula de transporte nas proximidades. Se ele sobreviver ao impacto, ele ficará gravemente ferido. Deixa eu ver se ele é bom. Nossa, não quer... Nossa, ele é um drogadão. Você tá maluco. E o caminho dele? Supremacismo. Rancherismo. Eu curto muito. Xenofilia. Ah, eles gostam. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Ele respeita as outras raças, né? Ele é muito bom nisso aqui, mano. Esse caminho aqui é muito bom pra gente. Combina com... Com o nosso caminho. Então não vai dar... Não vai dar tanto conflito. Só que ele é um drogado de merda, cara. Então deixa eu morrer. Não vou pegar. Eu ia tentar resgatar, né? Olha, é muito bom em cultivo. Nossa, ele é bom em tiro também, mano. Ah, só que isso aqui não dá, cara. Não... É muita coisa, mano. Deixa eu morrer. Se dane. Octavia está dando uma festa. Bora. Aumenta a felicidade aí do pessoal, né? Ah, deixa eu fazer a fogueira aqui. Eu acho que já dá pra gente montar uma fogueira aqui. É... Qual que é? Pera aí. Aqui, ó. A madeira acabou de novo, cara. Pera aí. Vai que nem água, né, mano? No começo vai muita madeira. Tá maluco. A festa foi cancelada? Como? Ah, por causa do trabalho? O tempo? Eu acho que sim. Quer ver? 19? Sim. Cobriu aqui, terminou. Excelente. Muito bom. Ah, já tem energia. Então a gente já pode fazer assim, ó. Agora vai ficar bom, viu? Vocês reparou, né? Que o jogo tá bem escuro por causa desse evento aqui, ó. Da neblina. Aqui só uma dá. Esse aqui a gente vai puxar bem pra cá, ó. É... Não curto muito passar por dentro. Então... O corredor é melhor. Aí. Caridade recusada? E... Refugiado ou acidentado ou não ajudado? Expira em oito dias. Porque a gente não ajudou ele. Eu que criei o caminho e esqueci disso aqui. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Caridade, vantajoso. Ajudar os necessitados é uma coisa boa. Isso torna a comunidade mais forte. Então, qualquer tipo de ajuda que eu não fizer vai impactar aí no humor dos nossos personagens. Não, por que que eu coloquei isso, né? Será que eu sou maluco? Isso aqui é o quê? Ambrosia? O cara é um drogado, velho. Eu não... É. Eu poderia só ter curado ele, né? Será que já conta como ajuda? Eu acho que sim. Bobe aí. Passa tempo. Aí, a luz chegou. Excelente, ó. Uma aqui de parede. Outra aqui. Outra aqui, muito bom. Ó, agora que está um pouco mais tranquilo, a gente pode fabricar... Por que que aqui não foi? Madeira, né? De novo. Vamos, então, montar a área de trabalho, porque a gente está perdendo tempo, né? Aqui. A área de trabalho vai ser bem aqui. Aqui é um corredor. Então, a gente pode deixar aberto, copiar configuração... E aqui eu quero... Peraí. Por enquanto vai ser aqui, ó. O estoque bruto, bem aqui, ó. Tá? Copiar. Colar. Apagar. Não, excluir. Pronto. Vai criando forma, né? Vai criando forma. Ah, já veio pra cá, ó. Falta quatro. Legal, né, mano? Isso aqui tem perigo de... Estragar? Não. Mas alguém pode vir aqui quebrar, né? Então, faz o seguinte, ó. Coloca dentro. Deixa aqui, ó. Avança aí. Isso aqui a gente vai ter que carregar, infelizmente. Mais trabalho. Opa. Carregar. Aê. Ah, essa aqui eu já posso fazer também. Até aqui, ó. Mano, isso aqui não passa, cara. Maluco. Quanto tempo isso aqui fica? Já tá uns três dias, né? Você tá louco. Ele tá aqui só comendo o pessoal, né? É, isso é bom. Fica aí mesmo. Ai. Invasão. Tá, o primeiro... Primeiro ataque. Ela tem um machado. Hum... Ô, Serena, peraí. Não, peraí. Tá errado isso aqui, cara. Primeiro a arma. Não. Aí. Ela trocou. Meu Deus. Ufa, que medo. Não posso perder ninguém agora de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não entendi. Eu não entendi. Por que que a Serena... Bem. Até aprender como configurar... Ai, não morreu? Vale a pena curar ela? Hum... Invasão respeitado. Não trabalhamos como trabalhadores comuns. Tiramos dos fracos como os fortes deveriam. Deixar de fazer isso é uma marca de vergonha. Menos de 25 dias desde nossa última invasão. Mais seis. Bem. Resumindo aqui, se a gente não invadir, ela sempre vai ficar com um morbaixo. Ah, é menos seis só, mano. Menos seis é... É... De boa. Eu acho que dá pra gente pegar esse personagem aqui, viu? Deixa eu ver aqui uma coisa. Virilha Peito Descoberto. Ela... Tá. Faz parte da crença, né? Do caminho. Meu Deus. Que personagem bom. Traço. Feio. É um pouco feio. Isso repele sutilmente os outros durante as interações sociais. Mano. Galera. Vamos ter que pegar. Então, como que é mesmo que eu fazia? É... Eu clico aqui. Não. Aqui. Aqui, ó. Pronto. Lembrei, moleque. Nossa. Rim esquerdo destruído, mano. Puxa. Ah, vi sim. Álcool. Olha os personagens que estão vindo pra mim, cara. Ah, PQP, mano. Eu vou pegar essa merda que se dane. Ué! Peraí. Ai, não era o Knight, mano. Era... Octavia. Octavia, vai se curar, cara. É porque eu tirei, né? É, cadê? Deixa, então. Dois é melhor. Pronto. 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 Boa Knight. Já era. E aí, aqui, a gente vai... A gente pode fazer isso aqui, ó. Eu não posso resgatar? Não, porque é inimigo, né? Eu tenho que capturar. Tá muito longe aqui. Ah, eu vou usar aqui. Não tenho o que fazer. Tá muito longe, mas que se dane essa porcaria. É, fecha aqui. E... Faz o seguinte. Não tem madeira. Então vai. Vamos tentar salvar a mulher aí, cara. Isso. Boa! Já cobre. Cobre tudo. Não, 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 não. Como que eu faço mesmo? Não, não é que... Como que é? Ah, aqui, ó. Prisão. Pronto. Aí. Vai certinho. Tá, boa. Agora. Captura ela. Capturar. Pera aí. Mais fácil, né? E aqui a gente coloca iluminação. Pode ser a tocha que se dane por enquanto? Aí. Deu bom, deu bom. Agora aqui, ó. Aqui vai ser um corredor, né? Aqui a gente... Eu não sei se pode cair esse telhado. Eu não vou arriscar, mano. Não vou arriscar. Quer ver? Coluna de madeira. Coloca uma coluna bem aqui, ó. Prioriza. Quem? Knight? Consegue? Aí aqui eu já posso cobrir. Então. Ó. Zona. Expandir telhado. Por enquanto. Sobre um carvalho? Cadê? Aonde? Ai, quem? Não. Se auto cura. Porque se não... Não, 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 não. Você não. Você não. De jeito nenhum, cara. Vem pra cá. Isso. Se cura. Qualidade. Tá bom. Tá vendo ali, ó? Pra que não manja, tá? Infecção ali em amarelo. 3,1. Ela vai subindo. Lá embaixo tá imunidade. Então, se a imunidade passa a infecção, a gente não morre. Tá? Ah lá, ó. Vai subindo junto. Então, qual chegar primeiro, né? Ou o personagem vai se curar, né? Adquirir imunidade. Ou ele vai morrer. De infecção. Pronto. Pode voltar, cara. Foi ela que eu mandei ficar com duas? Foi. Tá certo. Tá certo. Hum. Comida. Nossa, falta muito ainda. A gente vai ter que caçar, mano. Falta muito. Falta muito. Esse aqui eu não posso matar. Essas... Ah, pode matar o peru. Pode matar umas quatro cabras dessa aqui. Ganso selvagem ataca a gente. Pode matar o red panda. Nossa, isso aqui se multiplica que nem... Que nem coelho, mano. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é bom pra vender. Pegar eles, né? E... Deixar procriando e a gente vai vendendo os filhotes. Dá muita grana. Volta pra cá. Tá? Aqui a gente pode fazer a festa. Local de reunião. Ué, gente. Peraí. Não, peraí. Não, o que aconteceu? Mais um aqui. Ah. Eu tô pensando aqui comigo. O que aconteceu que nem... Que a Serena não pegou ela. O jogo tá maluco, hein? Tá. Agora aqui. A gente pode tentar converter. Só que aí... Ela tem set de social, galera. É quase que impossível, cara. Então a gente vai, ó... Reduzir a resistência pra gente recrutar. Tá? Vamos tentar. E pode usar nela. Somente cura ruim. Não. Ela vai morrer. Isso. Ela que pegou a infecção? Sim. Sai bom. Sai bom. Sai bom. Sai bom. Aê, moleque. Brancão. Aí já era aqui. Tranquilo. Só comendo. O Knight está caçando, né? Beleza. Mano, ainda bem que eu plantei isso aqui. Porque a nossa comida vai acabar bem agora, viu? Colocou o telhado aqui? Colocou. Eu não queria colocar uma porta aqui. Não. Aqui eu posso colocar uma porta. Aqui. Ai, na verdade, aqui eu queria seguir o corredor. Por enquanto. Só pra fechar tudo, tá? Não vai ter jeito. Vou ter que fechar tudo aqui. E aqui o piso de madeira. Também, por enquanto. Nossa, quanta madeira, parceiro. É muita madeira, mano. Não dá conta no começo, cara. No começo é tenso mesmo de madeira. Bem, pessoal. Mais um vídeo, então, de Rimworld concluído. Espero que vocês tenham curtido, tá? Comentários aí embaixo. Dicas também. E até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto